Vocês vão ver agora uma exposição de presépios que conta com milhares de peças. Está sendo realizada lá na paróquia Bom Jesus, na Vila Hortência, em Sorocaba. Tem presépio de porcelana, argila e até palha de milho. Mas tem também os tradicionais de resina, materiais diferentes e cenários encantadores. Aqui, a memória do nascimento de Jesus e a Sagrada Família podem ser vistas de várias maneiras. Desde a floresta até o fundo do mar. O uso de todos os materiais é para mostrar que este Deus, civil do Japão, o mineiro, eles trazem a figura do povo. Isto é, um Deus que nasce para todos. Raças, línguas, nações, cultura. Os olhos ficam atentos a todos os detalhes. E é tanta beleza que dá para passar horas assim. Mexe muito com o emocional da gente, né? Deixa o espírito do menino Jesus realmente renascer no nosso coração. E em cada pessoa, as imagens despertam um sentimento diferente. A gente entra aqui, a gente se comove muito, porque a gente lembra do nosso passado, lembra da nossa infância, né? Então, dá aquele gostinho brilhante no coração da gente. E por falar na época em que a gente era pequeno, a criançada também adora tudo isso. Fiquei muito feliz quando ouvi o presépio do Japão. A exposição faz a gente percorrer um caminho de muita criatividade. São mais de 100 presépios aqui e tem peças de várias partes do mundo. De Israel veio o menino Jesus em gesso resinado. Do Líbano, todo esse material em cerâmica revestida em vidro. E tem até peça da China. Esses itens são feitos de madeira. Tudo aqui traz o sentido da vida. Até mesmo essa decoração bem na entrada, que dá a ideia de que estamos prestes a entrar em uma gruta. Deus não tinha lugar para ele. Não tinha hotel, não tinha casa, família, ninguém quis acolhê-lo. Os corações se fecharam. E ele, então, nasce onde o próprio Deus criou, numa gruta. E foi na gruta de Belém, onde Deus ali se encarnou e se fez gente como a gente. Tudo muito lindo. As pessoas que fizeram, tiveram amor a Cristo mesmo, né? Você parar para pensar, todos transmitem uma mensagem de renovação, né? Que Natal é Jesus, né? Hoje em dia está esquecido, né? Faz a gente relembrar que nós deveríamos voltar ao tempo de montar os nossos presépios. E não somente dentro das nossas casas, mas montar os nossos presépios dentro do nosso coração para esperar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bonito de ver, hein? Olha, a exposição está na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, que fica na rua Péricles Pilar, número 80, na Vila Hortência, em Sorocaba. A igreja está aberta das 8 da manhã até as 7 da noite de segunda a sexta-feira e aos domingos depois da missa.